O prêmio Professores do Brasil está com inscrições abertas até o dia 25 de agosto. E para que a gente acompanhe tudo, o Ministério da Educação criou um aplicativo. Lá é possível acompanhar a sua inscrição, saber quais são as categorias e toda a premiação. Também dá para ter acesso ao cronograma e até receber lembretes sobre a elaboração do seu projeto de prática pedagógica. O aplicativo ainda oferece um curso online sobre boas práticas de ensino. Você que é professor e desenvolveu algum projeto que fez diferença na vida dos alunos, participe! Baixe o aplicativo que já está disponível para iOS e Android. Vamos compartilhar essas experiências bem-sucedidas e melhorar os processos de ensino e de aprendizagem nas salas de aula.